Galera, no vídeo de hoje eu quero mostrar aqui pra vocês uma visão mais geral dos periféricos que foram apresentados pela Sony aí no seu último evento, né? Nesses últimos dias o que mais a gente vê na internet são notícias e informações sobre o novo console da Sony, o PlayStation 5. E além deles terem apresentado aí diversos novos jogos para o PlayStation 5, eles mostraram de fato também o console, o PS5, já haviam mostrado em outra oportunidade o controle, né? O DualSense e eles apresentaram nesse último evento também a nova família de periféricos aí que vai fazer parte, que vai poder ser adquirido separadamente, comprado separadamente do console, né? Então são exatamente estes quatro periféricos que a gente vai dar uma breve olhada aqui agora e comentar rapidamente um pouco sobre eles, beleza? Então antes da gente começar, galera, vocês já sabem, deixem seu like aqui embaixo, comenta bastante. Gente, eu gosto de saber a opinião de vocês, a gente precisa interagir, debater isso um pouco mais. Se inscreve no canal se você estiver chegando agora, ativa o sininho para não perder nenhuma novidade e compartilhe este vídeo com seus amigos, beleza? Então, bora lá! Bom, gente, o primeiro periférico então é a câmera HD do PlayStation 5, né? Imagina-se que essa câmera HD vai ser voltada para os streamers e desde o iToyPlay, acessórios de câmera opcionais foram incluídos nos consoles PlayStation, né? O PS5 não é uma exceção e apresenta simplesmente câmera HD, que os jogadores interessados podem comprar separadamente, né? Ela não vai estar inclusa no pacote do console. Ela vai vir equipada com duas lentes de 1080p e deve garantir gravações suaves e nítidas em Full HD. Oficialmente, a Sony disse que a gente vai poder adicionar a nossa câmera aos nossos vídeos e transmissões de jogos. Esta ver até que ponto essa câmera também desempenhará funções de jogos e se a Sony também fornecerá algum tipo de software, né? De qualquer forma, o design da câmera é realmente muito bonito e tem um formato aí de uma concha, alguma coisa bem elegante, bem bacana. Achei a câmera bem legal também. O segundo periférico, galera, é o controle remoto de mídia, que vai ser aí mais para os fãs de filmes e séries, né? A gente sabe que dificilmente qualquer periférico de console é mais esquecido e deixado de lado do que um controle remoto, né? A gente sempre perde controle remoto e nunca mais se acha, né? Impressionante. Mas um bom controle remoto, gente, ele vale o seu preço. A bateria do DualSense permanecerá carregada e a navegação pelos provedores de streaming será simplesmente mais intuitiva. O controle remoto de mídia do PS5 não parece apenas bonito, mas também possui um microfone embutido e isso melhora o layout dos botões com a opção de controle de voz. O terceiro periférico apresentado, galera, foi o headset sem fio 3D Pulse. E como se sabe, os fones de ouvido oficiais da Playstation já existem aí há algum tempo, mas com o fone de ouvido Pulse 3D, a parte de áudio dos periféricos também passa para a próxima geração. E de acordo com o novo recurso do PS5, o fone de ouvido é adaptado à funcionalidade de áudio 3D do console. Portanto, se a gente quiser mergulhar completamente aí nos mundos de videogame do Playstation 5 e jogos online e experiências realmente imersivas, não será uma má ideia adquirir um headset desses, galera. Mas o fone de ouvido também é convincente, além do áudio 3D. Com dois microfones embutidos, incluindo a supressão de ruído, a qualidade da voz no chat do grupo deve ser cristalina, de acordo com a Sony. Não sabemos quão caro será esse fone ainda, mas com certeza não vai ser dos mais baratos. E por fim, gente, o último periférico aí então é a estação de carregamento DualSense. Além de bastante conveniente, essa estação de carregamento DualSense é discreta, mas ainda bastante útil. A estação de carregamento oficial do controlador DualSense facilita um pouco o controle dos níveis de bateria dos nossos controladores. Até dois controles DualSense podem ser colocados e carregados na estação de carregamento sem precisar estar conectados diretamente ao Playstation 5. Apesar de ser algo mais simples, ele elimina aí a necessidade de usar o cabo para carregar o controle. Eu tenho de fato no Playstation 4 um carregador desse e é muito bom. Não se vê cabos espalhados aqui pela sala, pelo local, pelo quarto. E é um investimento que eu gostei bastante e que eu pretendo fazer de novo quando eu conseguir o meu Playstation 5. No mais, galera, esses eram os quatro periféricos que eu queria falar brevemente aqui, rapidamente, sobre vocês. A gente não viu muita informação ainda ou informações sobre os periféricos. De fato, eu queria passar uma visão, como eu disse no começo, mais geral e mais aberta aqui. Falando um pouco mais de cada um desses periféricos para quem quiser conhecer, né? Então, galera, essas foram as informações aqui sobre os periféricos que eu queria passar para vocês. Eu espero que vocês tenham curtido. Se curtiram, deixe esse like aqui embaixo, compartilhe esse vídeo com seus amigos, se inscreve aí no canal se você estiver chegando agora e, principalmente, gente, comenta aí o que vocês acham sobre cada um desses periféricos, beleza? Grande abraço a todos. Eu sou o Fuga. Valeu e eu fui!